You don't need to say a word, don't say it Now I won't be moving on, I'm locking up that door Now we don't need to act so cool It's already fell for you, it's already fell for you Logo eu, emocionalmente, estava meio louca Visceral, achava improvável ser simples assim Então drama queen, amor sem caos é estranho pra mim Mas com você, é fácil me contradizer É estranho até perceber, é estranho querer tanto você Eu nunca pensei, se eu desconsei, eu não me encontrei Não precisa falar nada, meu amor, eu sei Acostumada com o drama, eu meio que cansei Eu nunca pensei, silêncio com você, eu não me encontrei Não precisa falar nada, meu amor, eu sei Eu já entendi que eu te quero, eu te quero You don't need to say a word, don't say it Now I won't be moving on, I'm locking up that door Now we don't need to act so cool Cause I already fell for you, I already fell for you And I didn't even know that I've been to thousands, yeah, places to find out But I still don't know, yeah Now I don't really know Times I get lost, but I realize That I just got to paradise I really, really, really felt for you There's no explanation, nothing I can do Eu nunca pensei, silêncio com você, eu não me encontrei ihre may orçamento com você Eu nunca pensei, silêncio com você, eu já entendi Eu nunca pensei, silêncio com você Y eu já entendi que eu fui Ei, sei, nunca, nunca, nunca